Alô galerinha do Youtube, eu estou aqui mostrando aqui peças bonitas aqui, maravilhosas, lindas, lindas demais, meu compadre aqui, olha, olha só a presença aqui, olha, olha. Para quem não me conhece, sou o François, e para quem conhece, sou o François também, beleza? Eu trouxe, olha, eu trouxe, a Ogula, a turminha 10 aí, olha. A gente está aqui, a gente está aqui reunido aqui, numa farrinha, brincadeira, e eu preciso apresentar um vídeo para vocês. Tem um vídeo de vários piu aqui, para vocês interagirem com a gente. Tem muitas aves aqui, a gente vai piar umas aves, vai fazer a merda para vocês. O que faz aqui nessa panela? Aqui tem dois bichinhos aqui, que depois a gente reserva para vocês, vão ficar na cor da cidade aí. Tem uns piu aqui, galera, estamos aqui, uma galera aqui reunida, né? Deixa eu mostrar aqui, depois eu vou voltar para você, que você dá um piado logo aí, de tacada, de tacada. Ô Betão, olha aqui, moral, Betão moral, aqui é nosso cozinheiro, cozinheiro. O rei dos canais aqui, aqui é a terra, moral. Aqui está em tudo, é moralzão, moral, olha ali, olha. Olha aí, rapaziada, mas aí, ó, tu manda um negócio aí, piado no espinho. Aqui, ó, e aqui o velho rancho aqui, aí vocês já estão, aí já viram a empresa aí, ó. Aí a fonte. Deixa eu dar uma cobertura dela aqui. Aí a fonte da juventude aí. A fonte da juventude aí, rapaziada. Ó meu pai, agora eu vou dar um piado aí para vocês. Olha, galera, ó. Olha, já começou ali, hein? Uh, 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 uh. Bora lá, olha. Rapaziada, vamos pegar aqui um pio para entrar para vocês aqui, ó. Primeiro pau-ferro aqui, um gargantão de Zambu. Olha aí, mostra esse gargantão de pé. Vamos mostrar de perto, pessoal, ver o bicho aí que está sem verniz. E aqui tem alguns aqui só do kit que está com verniz, outros que está sem verniz, né? Viu aí que está disponível aí a porta de entrega aí para vocês aí, ó, para a galera. Na hora que a galera ligar, já viajar o Brasil, o mundo, para a galera aí, ó. Não, 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 pode deixar então mais não. Esse aqui já está vendido? Já tem dono. É o meu, não é isso? Eu pensei que era o meu, esse. Deu uma parada logo no meio aí. Vou dar uma palhinha aqui, vou pegar o perrocho macho para vocês verem, ó. Vou pegar o perrocho fêmeo. Opa, tem cruza. Olha aí, a fêmea faz. Não, não, não. É, é, ó. Tem aqui, tem pio todo jeito aqui, ó. Vai mostrar lá no exemplo, Padinha, aqui. Juru-ti, ó. Mostra esse juru-ti aí, ó. Olha o bicho do... Olha. Todo tipo aqui tem pio aqui para a galera aí, ó. No canal Terra da Remenda. Vai piando, vai piando aí, vai piando. Juru-ti no pau-feira, juru-ti no pau-feira, ó. Pau-feira, deixa eu mostrar esse juru-tizinho aí no pau-feira, mas não peça não, não peça juru-ti desse não, que serve a gente fazer demais. Agora aqui é lindo, mas tem que pedir mesmo, tem que dar os caras para trabalhar. São preguiçosos. Madeira, sério. Eita, porra. Olha aqui, olha aqui, tem esse bico de papo aqui no jacarandá aqui. Quer um pé vermelho ou um pé roxo? Tem só um pé vermelho e um pé roxo. Tudo. Isso aqui já está vendido também, esse cabaqui. Bom, topado. Aí é topado. Está vendido aí, vinho, ó. Eita, bicha. Vai, Beto, tu agora? Ó, é bom. Ué. Eu não sei piar. Ué, deixa eu dar uma passada aqui. Deixa eu dar uma passada aqui. Meu pai está aqui com o celular aqui. A galera que entra em contato comigo aqui. Pera, cachorra. Olha aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui. Aqui, ó. Vai chegando aqui, duas férias aqui, para tomar uma fininha aqui, ó. Senta aí, né? Senta aí, né? Vixi. Chega demais. Chega demais. Aqui. Chama. Chama aí o asa branca, meu pai. Isso aqui? Hum. Aqui tem uma esteira aqui na mesada aqui, ó, gente. Aqui é o asa branca. Aqui é o asa branca. Os famosos pios da galega. Os caras chamam a galega. Fama branca, não é? É, chama também a galega. Os cabos chamam, pô. Ó. Agora aqui é pios. Está disponível para a galera. Tem aqui, ó. Pé-ruxo, pé-vermelho é para fazer, ó. Vê aí qual é o piado que está aí. O perroxo ou o perro vermelho. Aí parece que é pé-ruxo. Pé-ruxo, pé-ruxo. Esse aí é para pé-ruxo. Aí. Está se fazendo, hein? Ah, bicho, velho. Bota o bisperto aí para eu mostrar aqui ele. Mostra ele aí para o pessoal aí, pai. Mostra ele. Esse arremedo é muito show de bola. A gente vai queimado na madeira, viu? Onde vai piar um ali agora para a galera? Pés em vermelho. Pés em vermelho já querem andar ali, ó. Não, em buzeiro. Em buzeiro? Deu errado aqui, mas é normal. Agora, pai, filma aqui para eu fazer um pézinho vermelho aqui para o pessoal. Deixa eu ver se eu faço um pé vermelho aqui. É, aqui que eu mostrei esse arremedo aqui, eu mostrei um kit, mas o kit não ficou muito, muito legal, não, sabe? E aí, patrão, vai ver? E aí, quer o arremedo, gente? Agora aqui, é lindo. Esse arremedo aqui vai estar aí com o pessoal comprando logo logo aí e participando para vocês, viu? Aqui, ó, se eu falei aqui, esse aqui é pé vermelho, ó. Ixi, marido, senhor. Fazer um pé vermelho aqui, vê se... Para, para, cara. Ixi, ficou assim. Aí sabe, aí sabe. Agora deixa eu fazer um piada aqui com um pézinho roxo aqui, ó. Tá no kit aqui, esse arremedo mais, né? Tá no kit também, viu? Todos os arremedos de kit aqui, ó. Mas é muito fã de bola, né, Pat? É a Maria, mas aí é selecionado, né? Não, é que não sei. Pronto, agora filma aqui a peça aqui e o que tem lá na panela e pressa, né, Pat? Aqui, na panela, para a galera aí, ó. Colar na Codunis aí. Colar na Codunis aí, esse aí já é... É muito, aqui é o... É fogo, meu pai. Olha, olha, olha. Espera aí, vou botar para a galera ver aí. Tá bom, vai, vai. Esse aí... E aqui, pessoal, aqui onde a galinha... Isso aqui é uma árvore que só existe... Não tem quem faça o arremedo dela, que é difícil. Aqui, ninguém já vai pegar a galinha. Isso aqui, ó. Só tinha mesmo, né, Beto? Isso aqui é o capote. Bota no fogo, isso é o capote. Isso é o capote. Isso é o melhor capote que tem na faixa da serra. Isso é o guiné, galinha da Angola, o cabelo sabe... A galera vai pegar o capote e cortar do galho, mas... Valeu, valeu. Aqui, garganta de codoniz. Tá no kit também, esse garganta de codoniz. Mas é muito lindo demais, ó. Esse aqui é o codoniz. Faz as duas. Você sabe, aqui é completo. E esse aqui também é muito bom. Esse é só o codoniz. É. Esse furinho aqui, ó. É, é, é. Espera aí, ó. Não é que é nada, não sabe não. Ó, vamos, vamos, tá bom. Aí só mostra, aí só mostra, ó. Esse perdiz aqui, esse perdiz aqui. Vamos fazer um piado aqui, esse perdiz aqui, ó. Vai tomar? É, só aí. É, só aí. É. E aí, guiné, não chama nada? Pronto. Não faz um piado de nada. Gula, Gula não faz nada, não. Gula tá só tomando, só tomando refrigerante. É. Aí, galera do YouTube. Agora o Gula é morós, pire. O bicho é mais... É, vai aí. Manda uma gula aí. Um abraço aí para a galera do canal do YouTube. Agora ainda era para estar aqui, não, Gula? É, para estar... Não é, Gula? É. Era para estar subindo para o Garenduiz ali perto do Jaqueirão. Não era, não, não. Valeu, valeu. Valeu, deixa eu mostrar mais uma vez aqui o gostoso aqui, o bom, o bom aqui. Meu compadre, tá... Não, meu deus. Meu compadre, o negócio dele é comer. É misericórdia. Meu Deus. Olha, 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 pessoal. Isso aqui é o famoso guiné. Aê, rapaz. Mas isso aqui nós ganhamos o presente hoje desses dois guinézão, olha. Mas está muito lindo, lindo demais, não é? Entendeu. Só falta cozinhar mais um pouquinho, né? Vamos botar mais para cozinhar mais um pouquinho. É, meu pai é aqui. É, meu pai é o cozinheiro, olha. Agora aqui, meu filho. Para cozinhar nem dá, mas um homem, um homem é bom, viu? Ficou com isso, bota lá, mas ficou com isso. Quer dizer que forneceu também, que forneceu pequeno. Olha aqui. Foi a mãe desse cabocão aqui, ó. Desse cabocão aí, ó. Não, a minha mãe e tia desse também, né? É, tia nossa, tia nossa. É, tia nossa, né? Nos dois capotes, né? É, foi o capotezinho que nós comemos aqui, nessa reuniãozinha aqui do Fiji aqui. Ô, rapaz, não se agradece demais, não se agradece demais. Não achei que forne demais. Tem mais ainda, tem mais ainda. Valeu, valeu. Bora, encerra o vídeo aí para nós fechar. Valeu, rapaziada. Se inscreva aí no canal, compartilhe, deixe seu like aí, viu? Valeu. Deus abençoe a todos. Estamos aqui juntos nos férios. Fechou. Obrigadão, pessoal. Valeu. Tamo junto aí. Beijo.